Tudo foi consumido pelo fogo. O barraco se transformou em um amontoado de cinzas. Uma pessoa morreu. Vizinhos contaram que as labaredas chegaram a 5 metros de altura. O fogo estava imenso, estava alto. O fio começou a pegar fogo, lastrar para o chão, assim, dessa altura, dando aqueles barulhos todos. Esta mulher, que não quer mostrar o rosto, disse que os moradores tentaram apagar as chamas por conta própria. Foi um desespero, porque já tinha tido várias chamadas para o bombeiro, as pessoas da rua, do prédio, ao lado também. A chama estava muito alta, a gente estava achando que ia vir para dentro de casa também. Aí meu pai, com algumas pessoas da rua, entraram, jogaram água para esfriar a área de cá, né, para não vir. E quando o bombeiro chegou, já tinha apagado as labaredas todas, estavam só as brasas. De acordo com o levantamento preliminar da perícia, a principal suspeita é de que o incêndio tenha sido acidental. E que a vítima, José Luciano Martins, de 32 anos, estaria dormindo e não percebeu o início das chamas. Testemunhas contaram à polícia que o ajudante de pedreiro tinha costume de fazer o uso de bebida alcoólica durante a noite. O dono da obra não quis gravar a entrevista, mas contou que a vítima teve a carteira assinada no sábado. E pediu para dormir no local até arrumar uma nova casa.